Salve, 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 rapaziada! Amanhã temos decisão. Não vou nem perguntar como vocês estão, porque eu acho que o torcedor do Atlético, nessa questão de estar receoso ou estar confiante, ele tá muito mais pro lado receoso do que o lado confiante. E eu acho isso uma pena. Eu acho isso um reflexo do trabalho ruim que vem sendo feito no clube desde a temporada passada. Eu acho isso um reflexo de uma história que era muito legal, de um Atlético muito forte, muito consistente, de uma personalidade muito grande nas Copas. E hoje a gente sente essa fragilidade. Na temporada passada, foi uma eliminação pro Flamengo, que eu acho que foi uma eliminação até natural, de certa forma. O Flamengo mostrou que é um time melhor que o Atlético, mas o Atlético teve um bom desempenho. Teve a eliminação pro Bolívar, que aí sim não teve nada de natural, né? Pra mim, uma eliminação vergonhosa, levando em consideração tudo o que aconteceu ali, as falhas, os gols perdidos, o pênalti perdido pelo Thiago. E agora a gente recomeça esse nosso trajeto nas Copas, a gente recomeça nosso trajeto nos mata-matas. E é, assim, na minha visão é interessante você pensar que, querendo ou não, é o caminho mais próximo do Atlético chegar a um posto de título num ano tão relevante que vem sendo um ano tão maltratado. É importante a gente lembrar que em nenhum momento o Atlético conseguiu brigar por título brasileiro nesse período que eu acho que é o mais vencedor da história do clube. O caminho dos títulos do Atlético sempre foram as Copas. Óbvio que o torcedor quer brigar pelo título brasileiro, mas eu acho que olhar pras Copas com qualquer tipo de desdém, seja a Copa do Brasil, seja a Copa Sul-Americana, não sei pelo motivo, mas talvez porque conquistou recentemente, não é o caso. Eu acho que a partir do momento que a gente entende que no Campeonato Brasileiro disputar título é uma impossibilidade e que o Atlético não vai se contentar só em se classificar pra Libertadores pra próxima temporada, As Copas, elas têm um espaço muito grande na temporada do Atlético. Mas pras Copas terem um espaço muito grande na temporada do Atlético, primeiro de tudo, a gente precisa olhar pro confronto contra o Ipiranga, pro confronto contra o Serro, e entender que é a partir deles que a nossa história nas Copas começa. Porque esses confrontos, eles são só reflexo da nossa incompetência. O jogo contra o Ipiranga tinha que ser um jogo protocolar. O Atlético tinha que entrar em campo com o time em reserva, com vários jogadores da base, só pra as coisas acontecerem ali rapidamente. E o jogo contra o Serro Portem, aí eu não tenho nem o que falar. É um dos grandes absurdos do centenário o Atlético estar nessa condição de playoff. É um dos grandes absurdos do centenário o Atlético estar nessa condição de ter que jogar mais dois jogos em um calendário extremamente apertado, porque não teve capacidade de se classificar em um grupo rídico. Então, assim, vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal. Lembrando vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos, então vou botar aqui o QR Code pra você lá no site da KTO fazer a sua aposta. E, óbvio, vamos falar de Atlético e vamos responder a pergunta, né? Martim Varim vai conseguir trazer esse velho espírito copeiro do Atlético? Porque o espírito copeiro do Atlético, ele encarou de tudo, né? De 2018 a 2022. Jogos que a gente era favorito, que a gente acabou se classificando. Jogos que a gente não tinha favoritismo nenhum, que a gente acabou se classificando. Jogos equilibradíssimos que a gente acabou se classificando. Classificações em casa, classificações fora. Jogos que a gente teve que virar pra se classificar. Comprontos que a gente teve flertando com a tragédia e acabou se classificando. Porque, na minha visão, sempre foi um Atlético de muita personalidade no contexto como um todo. Sempre foi um Atlético que tinha uma maturidade muito grande pra lidar com os mais diversos cenários. Quando o Atlético era pressionado, ele sabia se defender, esperar um momento de maior pressão pra ir atacar. Quando o Atlético atacava, ele sabia que ele precisava ser eficiente, porque talvez ele não tivesse outra oportunidade. E acho que esse acaba sendo o resumo de um time copeiro. Um time preparado pros maiores altos e baixos que uma partida pode proporcionar. E acho que esse confronto contra o Ipiranga mostra que, num primeiro momento, no primeiro confronto, a gente não estava preparado pros altos e baixos do jogo. E que a gente precisa estar preparado pra um momento onde o Ipiranga se fecha, dificulta a nossa vida e também pros momentos de transição do Ipiranga. Porque o Ipiranga, pelo menos alguma oportunidade de jogar no contra-ataque, vai jogar e a nossa linha vai estar alta. Então, assim, obviamente vai ser muito mais fácil se a gente tentasse classificar sem tomar gol. O que o Varini pode fazer tendo dois treinos, uma pré-eleção, basicamente? É isso que o Varini vai ter ali pra tentar potencializar a equipe, pra tentar encontrar a equipe. Eu acho que a gente tem que dividir o trabalho do Varini em dois, tá? O trabalho mental, o trabalho de motivação, o trabalho de tentar tirar mais desses jogadores a partir do anímico e o trabalho tático, técnico, das escolhas em campo. O trabalho mental, eu acho que não tem muito segredo. É tentar motivar esses caras o máximo. O Atlético, ele é um time que ele precisa de confiança. O Atlético, ele é um time que ele precisa que os jogadores, eles entrem minimamente, não é nem motivados, porque eu acho que o problema não é motivação. Mas que eles não entrem se borrando em campo. Se o Atlético entrar se borrando contra o Ipiranga, pode acontecer uma tragédia. Então, assim, volto a dizer. Até em momentos de pressão, o Atlético mostrou a personalidade. O Varini, ele tem que tirar essa personalidade, tem que dar confiança, tem que mostrar que a Arena pode vaiar o time, que a Arena pode, cara, em algum momento jogar contra. Mas a Arena também, ela vai reagir ao que esses caras entregaram. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético, ele quer ser surpreendido, aplaudir o time, porque ele vê o time entrando em campo num jogo perigoso, num jogo decisivo, e vê o time dando uma resposta. Então, a partir do momento que esses jogadores entendem o recado do Varini, que é, o estádio vai reagir ao que vocês fizerem, aí também vai estar na responsabilidade dos jogadores. Porque o Varini não pode entrar em campo e fazer com que o jogo dos caras, eles funcionem, que os caras acertem passe, ou não. Ele pode orientar taticamente, tudo mais, e tentar tirar o máximo dos caras. Porque o último trabalho do Cuca, em questão de motivação, era muito ruim. O último trabalho do treinador era quase que inexistente. E eu conversei com o jogador que ele falou, cara, o Varini sabe motivar. O Varini sabe as nuances do jogo de futebol. Ele sabe o que falar para os jogadores. Ele sabe como fazer com que os jogadores entrem vivos, elétricos. O Atlético precisa entrar elétrico, precisa entrar pressionando, precisa entrar finalizando, precisa entrar aceso. Ah, Thiago, mas aí vai ser desequilibrado. O recado dos 15 minutos iniciais vai ser o recado, o que a arquibancada vai sentir e o recado para o resto do confronto como um todo. Isso é fundamental e o Varini precisa saber disso. O Varini precisa motivar o grupo para que esse início seja o máximo impactante possível para a gente achar um gol logo e tentar zerar a vantagem do Ipiranga, mas para trazer a torcida para dentro e até para os jogadores irem ganhando confiança durante esse momento importante. Aí você vai para o lado tático e técnico. Óbvio que o torcedor do Atlético espera um cenário com o Eric Barrado, com o Pablo Barrado, com o Thiago Barrado. São jogadores hoje que o torcedor do Atlético não aguenta ver. Eu acho difícil a chegada de um treinador sair barrando os líderes. Eu acho até que os jogadores experientes deveriam ter um espaço e um confronto que mentalmente ele vai ser tão duro. Mas assim, taticamente eu não tenho muita dúvida. Saída de três, acredito, com o Esquivel fazendo a saída de três junto com o Kaique e o Thiago. Dois jogadores à frente ali, o Fernandinho e o Eric. Eu pensaria numa alternativa interessante, que é um volante fazendo a saída de três para liberar o Esquivel, mas beleza. Aí o Fernandinho e o Eric, pô, chuto, usa a pele e coelho vindo para dentro, o Godói e o Julimar abertos e o Luque Jorio na frente. É um palpite ainda. Mas é isso, é ter circulação de bola rápida. Eu, se eu fosse o Varini, eu teria o Fernandinho e o Zappelli no meio-campo, que são jogadores que facilitam essa circulação de bola, são jogadores que podem achar um passe mais improvável, são jogadores que dão um ritmo a partir da aceleração. Então, além da capacidade criativa, eu acho que esses dois, eu acho que eles se entendem muito bem, acho que pode ser uma alternativa interessante para o Varini. É informação, o Fernandinho gosta de jogar ao lado do Zappelli. Acho que a personalidade e o momento do Julimar vai ser muito bem-vindo. Acho que, cara, é bola no Julimar e torcer para o Julimar acelerar o jogo. É bola no Julimar e torcer para o Julimar conseguir fazer com que aquele jogo pelo lado esquerdo leve perigo, seja agudo. Que o Julimar, em alguns momentos, venha para dentro, para ser uma alternativa tática, jogando como segundo atacante. Sabe? Eu acho importante esse cenário como um todo também. O Julimar talvez seja o nosso jogador na melhor fase. tentar encontrar o Diório dentro da área. Eu acho que o jogo pelo lado também vai ser algo que a gente vai precisar jogar. Então, os cruzamentos dos Kiv e as ultrapassagens do Godoy vão ser importantes como um todo. Porque a tendência é o Ipiranga fechar um corredor central e obrigar a gente a jogar pelo lado. Mesmo se eles fecham o corredor central, acho que a gente não deveria deixar de ter ali o Fernandinho de Zappelli por dentro, porque é nesse cenário de pressão que eu acho que a qualidade dos dois pode se sobressair. Então, acho que o Varini, cara, na perspectiva do Varini, ele vai estar com ferramentas melhores do que as que ele tinha. Ele vai estar com um time melhor do que ele tinha no defenso. Então, se ele conseguir trazer as ideias dele, mesmo que ideias que não mudem muito em relação à estratégia do Juca, mas se ele conseguir trazer a ideia dele o mais rápido possível para esse grupo de jogadores, cara, eu acho que tende a dar certo. Eu acho que o Atlético tem armas. Eu acho que o Atlético tem jogadores criativos no meio campo. Eu acho que o Atlético tem dois pontas que, cara, podem gerar jogo. Eu acho que o Atlético tem laterais com boa presença ofensiva. Eu acho que o Atlético tem um centroavante que está quente. O Atlético, ele não vai para esse jogo, assim, desprotegido. Eu acho que ele não vai para esse jogo desamparado. Eu acho que o lado mental do jogo é mais importante que o lado técnico. Porque se você botar em cima da mesa, o Atlético tem total condição de passar do Ipiranga. Sem medo. Acho que a última coisa que a gente tem para esse jogo é com medo. E eu estou vendo o medo começar da arquibancada. Se o medo começa da arquibancada, a gente não pode cobrar os jogadores. Se o medo começa da arquibancada, a gente não pode cobrar de quem está dentro do campo. Porque aí, sim, eles vão ter medo. Porque eles vão ser os responsáveis. O Atlético, ele tem que ter personalidade como um todo. Personalidade do treinador, personalidade do grupo, personalidade da torcida. A gente tem que lembrar que o Atlético é grande, bicho. Se em algum momento a gente está esquecendo isso, a gente tem que lembrar que o Atlético é grande. E eu volto a dizer, depende muito da postura desses caras dentro de campo. E eu estou torcendo muito para ser a melhor postura possível. Para o Atlético inflamar, para o Atlético acender. E para ser um recado para o jogo contra o Ipiranga, mas para ser um recado também para os próximos jogos. Lembrando, o Atlético tem salvação. Eu quero sair desse jogo contra o Ipiranga com essa expectativa na minha mente. O Atlético tem salvação. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Daqui a pouco a gente vai trazer um vídeo falando qual a escalação ideal para esse Atlético e o Ipiranga. Valeu? É nóis, é nóis, é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.